Fala moçada, beleza? Eu sou o Felipe do canal Soul Fishing Brasil aqui de Santa Catarina e eu tô aqui pra convidar vocês a participarem da live aí com a gente, eu e o PG, grande PG, pescador de robalo, pinchador perfeito, a gente vai trocar uma ideia aí com vocês sobre pescaria, provavelmente vamos falar de robalo, provavelmente vamos falar da DAISEN e provavelmente vamos falar de tudo quanto é assunto de pesca, porque eu não entendo de nada, eu falo de tudo mesmo porque eu sou mentido, beleza? Beleza? Acompanha aí, o PG vai dar as recomendações e as dicas da live aí pra vocês, valeu! Nosso ao vivo será essa sexta-feira, dia 5 de 6 de 2020, às 20 horas aqui pelo canal Espaço Pesca, não vai perder, te espero lá, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho